A substituição do mundo e o eu tá 100%, 100% muito bem escutado por aqui, ok, Marcelo, aquele abração, que alegria, ok, eu quero que você, rapaz, coloque um palco a mão pra que todo dia a gente venha conversar, ok, e o Efraim da de Manaus, ele sempre tá por aqui, ok, nesse horário, na tardezinha, então é possível ter alegria, deixa eu ver, Efraim, E você já respondeu, Efraim, é objetivo, é objetivo, é objetivo, é objetivo, é objetivo, é objetivo, Efraim, Efraim, chama o Marcelo, ok, é estação submarino com asa, ele tá operando dentro do aeroporto, prestando o equipamento do avião, ok, chama o Marcelo, por gentileza, Deu uma caminhada com ele por aí, Efraim, que eu estou gravando. Eu pedi, vou pedir, meu amigo Severiano, para meu amigo Lassão, aí no lado de o céu, né, para o final de a unidade 05, que é a minha linha sair, aqui a estação é Alfa Norte.